Jaqueline de São José dos Campos, o melhor jornal do vale, é o balanço geral. Obrigada pelo carinho que o programa tem com o seu público, vocês são nota mil. Ô Jaque, obrigado você pelo reconhecimento, fico até sem jeito, fico até gaguejando, porque a gente fica muito emotivo com uma mensagem dessa. Emociona, de verdade, ó, beijão pra você. Continue com a gente, essa fidelidade não tem preço. Próxima mensagem, Benedito de Caçapaba, assista o jornal todos os dias, vocês são competentes, fazem o jornalismo sério e de grande responsabilidade. Parabéns a toda a equipe, esse é o nosso compromisso, Benedito. É o DNA da Record TV, rapaz. Aqui a gente não esconde nada, aqui não tem blá blá blá, aqui a gente fala o que tem que falar direto ao ponto, e aqui a gente tá do seu lado, que é o mais importante. Você é quem faz o balanço geral, obrigado pela participação. Hudson de Taubaté, quando tiro o meu horário de almoço, sempre fico ligadinho nas notícias do balanço. O melhor jornal do vale é esse Brasil. Ô maravilha, coloca o epa aí, meu amigo Milsson. Coloca o epa porque o Hudson disse que é o melhor jornal do vale. E a concorrência pira, a concorrência fica doida, porque tá todo mundo vindo pra cá. E agora eu quero ver a sua...